A gente abre essa edição do Balanqueral, repercutindo casos de violência contra a mulher. Continua sendo investigado o caso de uma valadarense de 28 anos que foi assassinada nos Estados Unidos da América. Tá vendo essa imagem aí? Essa é a vítima. A suspeita é de que a mulher tenha sido morta pelo namorado. E, segundo as informações, o homem de 27 anos tirou a própria vida após o crime. A Alessandra Garcia tá chegando aqui com informações desse caso que se passou nos Estados Unidos da América, né, Alessandra? Bom dia pra você. E, Niko, bom dia pra você e pra todo mundo que nos acompanha neste momento aqui pelo Balanço Geral. Então, Niko, as investigações a respeito da morte desse casal que é aqui da região leste do nosso estado está sendo conduzida, né, está em andamento e sendo conduzida pela polícia do estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, em conjunto com o gabinete do procurador distrital de Marlboro, cidade onde esse crime aconteceu. As autoridades americanas informaram que, até o momento, trabalham com a linha de homicídio seguido de suicídio. O casal foi encontrado morto com marcas de tiros ontem, no final da manhã, no apartamento onde a mulher morava. Kathleen de Paula Alves Tavares, ela tinha 28 anos e ela foi morta com um tiro no rosto, né? Esse tiro, então, teria sido disparado pelo namorado, o Marlon Costa, que tinha 27 anos e que teria se matado na sequência. A tese é de que o jovem não aceitava o fim do relacionamento entre o casal e estaria muito nervoso, inclusive, com algumas postagens que vinham sendo feitas por algumas outras pessoas nas redes sociais, postagens essas que difamavam tanto ele quanto a namorada. Ainda conforme as investigações, a noite anterior ao crime, o Marlon teria ameaçado a Kathleen na casa dele. A vítima, então, foi embora para a casa dela. No outro dia, durante a manhã, esse homem teria ido até o endereço dela, invadido a casa onde ela morava e, então, cometido o crime. Foram os colegas de quarto da Kathleen que, de acordo com as informações, chamaram a polícia depois de ouvirem os disparos no interior do imóvel. Quando os policiais chegaram, o casal já estava morto. Marlon era natural de Ipatinga e a Kathleen era aqui de governador Valadares. E a gente continua acompanhando e trazendo os desdobramentos desse crime que chocou a comunidade brasileira lá nos Estados Unidos e também as pessoas, a família, evidentemente, né, da Kathleen e também do Marlon aqui, de governador Valadares e de outras cidades aqui do leste do estado. É com você, Nino. Sim, conhecia bem ela, viu, Alessandra, a família dela, do bairro Mãe de Deus aqui, né, nossos sentimentos aos familiares, aos familiares do rapaz também envolvido, né, uma violência absurda, né. A gente tem falado de muitos crimes aqui na nossa região, no Brasil em si, mas aí nós estamos falando agora de dois brasileiros numa cena de crime terrível, né, uma grande tragédia, um homicídio e um auto-extermínio. E são brasileiros que esse crime se passou nos Estados Unidos da América, né, que grande tragédia, né. As pessoas vão para os Estados Unidos para viver o que chamam de sonho americano. Afinal das contas, os familiares veem o corpo chegando aqui, né, a pessoa não chega com dólar para celebrar o progresso, o crescimento, as conquistas. Chega num estojo frio, gelado, para ser sepultado. É tristeza. Obrigado, viu, Alessandra, por sua informação. Continua acompanhando esse caso, as repercussões traz para a gente aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.